Aí ele entrou, normal, ó, aí o outro chega, normal, aí esse aí, ó, aí ele mandou ele fechar o palco, ó, é, ele sabe, aí o outro, fumando, uma boa, a maior é o chefão, não, o chefão é o de rosa, ele que tá mandando, não é o superior à tarde não, vamos já mostrar pra Samara e pro...